No segundo dia do Congresso de Seguros de Pernambuco, uma das palestras mais aguardadas foi a do Seguro DPVAT, Importância Social e Oportunidades para o Corretor de Seguros, ministrada pelo presidente da Seguradora Líder DPVAT, Ricardo Xavier, que falou sobre a importância do maior seguro social do mundo. O seguro DPVAT é um seguro abrangente, cobre todo mundo. Nenhum seguro faz isso. Uma pessoa que nunca teve seguro na vida, nunca teve um veículo, se ela vier a ser vítima de acidente de trânsito, ela terá direito à indenização. Então, essa é a importância dele. Qual é o nosso papel? É dar conhecimento ao cidadão, fazer campanha para que ele saiba que ele tem esse direito, da mesma forma como o proprietário de veículo saiba que ele tem a obrigação de contratar o seguro anualmente para poder licenciar o veículo e, com isso, você completar essa rede de proteção. O DPVAT, ele integra uma importante rede de proteção social que o país tem. Durante a palestra, o presidente exibiu números e estatísticas sobre as indenizações do seguro. As regiões Norte e Nordeste ficaram em primeiro lugar entre as que mais recebem a compensação do seguro. E, coincidentemente, também são as regiões com maior número de frota de motocicletas, veículos que mais se envolvem em acidentes no Brasil. Infelizmente, o volume de indenizações no país vem crescendo por conta do aumento da presença da motocicleta na frota de veículos e, efetivamente, na região onde a maior esporte é a presença da moto, maior a quantidade de indenizações pagas. Essa é uma realidade. Então, o que você pode ser feito? Nós, o que temos procurado fazer é investir em campanhas e processos educacionais. Não adianta a gente querer, não vamos estirpar a moto. A moto é uma necessidade, é uma realidade. Nós temos baixa eficiência no transporte público, baixa alternativa para o transporte público. Então, o cidadão tem que ter alternativa de transporte. Então, nós não podemos proibir. Nós temos aqui educar, conscientizar. Então, nós temos desenvolvido estudos. Nós fizemos agora uma parceria com o Observatório Nacional de Segurança Aviária em que está desenvolvendo uma série de peças educativas que a gente vai disponibilizar para a sociedade. E, realmente, o volume de indenizações aqui na região Nordeste vem crescendo vertiginosamente. As estatísticas que eu mostrei há pouco mostram que só em Pernambuco, nos últimos seis anos, houve um crescimento de 400% na quantidade de indenizações. Enquanto no país como um todo houve um crescimento de 160% e em Pernambuco foi 400%. Por quê? Porque a frota aqui efetivamente cresceu mais de motocicleta. Legenda Adriana Zanotto